Então essa história, né, casamento coletivo pode confundir um pouquinho a cabeça, mas na verdade como que surgiu essa ideia? Então, esse evento que é um casamento comunitário que o Moarama estará realizando no dia 23 de junho, é uma parceria, né, da Prefeitura, junto com o SESC, o Sistema Fê Comércio e o Tribunal de Justiça. Então é um evento integrado que além do casamento comunitário nós teremos outras ações do qual a Marisa vai falar um pouquinho pra vocês. Tá certo, então é uma parceria com o SESC, né, junto com também a Universidade, como que vai ser então esse evento, Marisa? Bem, bom dia a todos. O evento chama Justiça no Bairro, SESC Cidadão, ele vem, vai ser desenvolvido aqui no Campus 3 da Unipar, o casamento comunitário lá no Amfiteatro Neiva Pavan, e esse projeto ele vem pra gente colocar assim, pra colocar a comarca em dia. Então eles vão resolver várias pendências na comarca, tudo que é do judiciário, divórcio, reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, interdição judicial, DPVAT. Então todas essas questões vão estar sendo resolvidas, essas demandas. O fórum já está vendo, quem tiver demanda voluntária tem que procurar o CRAS pra poder se inscrever, e também os documentos de prática, RG, CPF, carteira de trabalho, tudo isso vai estar sendo feito no dia. Mais alguns serviços. A Unipar vai estar com os cursos, prestando serviços, vai ter um serviço específico na área de câncer bucal também. Outros órgãos como Copel, Sanepar, também vão estar junto no evento fazendo o cadastro. E mais o casamento coletivo, que é daí da responsabilidade dos CRAS, que a Marcela vai poder responder melhor. Que chama bastante atenção, né? Pra quem é destinado então todos esses serviços, tanto nessa parte judiciária, quanto o casamento comunitário, pra quem que é destinado, Marcela? Bom, da área judiciária serão pra todos os processos que estão na nossa comarca, tá? Já o casamento, o perfil de renda das famílias que poderão acessar o casamento é de até dois salários mínimos por casal, tá? Então é importante que os casais se dirijam até o CRAS, nós temos dois CRAS no município de Marama, um aqui próximo ao Campus 13 e o outro lá no Parque Dom Pedro, ao lado do Poço de Saúde. E que venha munido de seus documentos pessoais, RG, CPF, certidão de nascimento, de preferência que esse casal esteja desembaraçado para casar, que não tenha um outro casamento, senão ele não vai conseguir casar, tá? Pode acessar um processo de divórcio, mas pro casamento ele tem que estar desembaraçado e um comprovante de endereço, tá? Respeitando a renda e aí ali no CRAS a gente faz todo um cadastro, encaminha pro cartório e o casamento vai acontecer daí no dia 23 de junho. E tem um prazo até pra se inscrever, né? Isso, é importante a gente lembrar que o prazo para que esses casais tragam a documentação, ele se esgota agora no dia 11 de maio, tá? Que daí é o período para os proclames. Então tem que ter certeza mesmo que quer casar, né, Marcela, para ir lá fazer a inscrição. O Marama já vivenciou a experiência de um casamento comunitário há dois anos atrás, onde nós casamos 150 casais. Então é uma experiência importante, a administração Moacir Silva tem isso como prioridade, de assegurar algo e possibilitar o acesso a essa população vulnerável, é algo que é de direito, né? Então nós teremos nesse dia 23 que vai ser o casamento, e ele vai acontecer lá no campo sede, no anfiteatro, nós teremos o nosso prefeito e a primeira dama como padrinhos do casamento. Ah, então, isso eu até ia te perguntar, né? No dia do casamento vai poder levar mais gente? Vai poder levar os convidados mesmo? Os casais poderão levar seus familiares para presenciarem e participarem desse momento que é tão importante para o casal. Com certeza. E, Maurícia, eu vi também que vão estar sendo oferecidos alguns serviços, como por exemplo, de beleza. Esses serviços também serão gratuitos? Sim, toda a proposta do projeto são para famílias, né, em margem de risco, que não tem condições de estar desenvolvendo. Então, eles vão ter que fazer o cadastro no CRAS e nada vai ter custo. E lá no dia o SENAC vai estar arrumando as noivas, né? Depois das inscrições realizadas, nós vamos ter o número de casais, vamos ter o nome, os contatos desses casais, aí nós vamos estar fazendo uma reunião com eles para poder agendar as noivas. Então, as noivas que quiserem se arrumar, vai poder ali mesmo no Campus 3. E com relação aos convidados, nós também vamos ter que limitar, porque o espaço não comporta aí tanta gente. De repente, o cara quer trazer 100 convidados da família, já não vai dar. Então, nós vamos ter que conversar com esses casais. Nós vamos primeiramente ver quantos casais não dá, porque é toda a comarca, não é só a cidade de Umarama, né? A comarca de Umarama, que hoje é Umarama, Douradina, Perobal e Maria Helena. Então, são todas essas cidades que vão estar vindo. E aí nós vamos estar organizando isso, mas as noivas vão ter salão de graça lá para estar linda, maravilhosa no dia. Com certeza, precisa, né? E acho que é importante a gente lembrar também que não tem obrigatoriedade de vir vir trajada de noiva. Porém, a noiva que manifestar o desejo, ela pode ir, não tem restrição alguma. Mas se ela não tiver essa possibilidade também, ela pode casar com qualquer outro traje. Agora, quem sabe não vira uma tradição o casamento comunitário, né? Com certeza. A gente tem experiências e relatos de famílias que vivem há 20, 30 anos juntos e só agora vão poder ter essa oportunidade de casar. Agora, Maurícia, só para esclarecer, então no dia 23 de junho, aqui no Campus 3 Unipar será um serviço e lá no Campus Sede, no Teatro Neiva Pavan, é outro serviço, que é o casamento. Isso. Aqui vai estar acontecendo a partir das 9 da manhã até as 17 horas, todas as questões de audiências, todas essas pendências jurídicas de documentação e os serviços de saúde que serão prestados para a comunidade. E lá no Neiva Pavan vai ser só o casamento comunitário para os casais que se inscreverem com antecedência, os seus convidados. Lá vai acontecer, então, a partir das 18 horas, apenas o casamento, os outros serviços aqui no Campus 3. E o casamento só no civil também, né? Vamos deixar isso bem claro. Sim, só no civil e é importante, então, reforçar os endereços. Que as famílias vão até os CRAS, um no Parque Dom Pedro, na Rua Sagrada Família, ao lado do Posto de Saúde, e o outro aqui na Avenida Tiradentes, próximo ao Campus 3 da Unipar. Os telefones para informações quanto a documentos são 3906-1039 e 3906-1040. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês, pela informação, pela participação importante e que seja um sucesso também, que muitas famílias sejam formadas a partir daí. Obrigada. Obrigada.